Música Madre Michelle Está no céu Bondade, luz Que nos seduz O Senhor lhe disse Deixa tudo e vem Para os pequeninos Só fazer o bem E uma luz que brilha Foi lhe transmigir o amor sem vá Sua vida inteira Sob esse amor testemunhar Madre Michelle Está no céu Madre Michelle Vem nos guiar O seu olhar Nos amparar Alma fervorosa Soube esperar Em Deus providência Soube confiar E hoje em sua imagem Vamos beber Será com muito amor Junto aos pobrezinhos Cantaremos Cantaremos Hoje em seu novo Madre Michelle Madre Michelle Madre Michelle Madre Michelle Madre Michelle Madre Michelle Está no céu Está no céu O seu nome Deixa tudo e vem Para os pequeninos Só fazer o bem Amém